A outra é bonita, tá bom? Eu sou o Melhor Vento E eu sou a Juliana E vocês estão aqui no canal também, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Mas hoje a gente não vai falar especificamente de sertanejo Tem um projeto chamado Análaga, onde a gente vai selecionar aqui 5 músicas na nossa opinião As melhores músicas desse projeto, né? Lembrando que o projeto Análaga tem a assinatura dele, o produtor Dudu Borges, gente Sensacional, cara, tem a criatividade, um talento inquestionável Mas antes do vídeo começar, galera, deixa o dedo no like aí Vamos bater mil likes nesse vídeo? Ajuda a gente aí, que a gente tá precisando A humildade, a gente vai crescendo o canal, não é verdade? Por favor Siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, tá passando aqui embaixo Um pouquinho da nossa vida lá E se inscreve no canal pra gente bater 100 mil inscritos logo Tamo com 99 mil Por favor Gente, o Análaga é um projeto, assim, que eu vejo como muito aberto, né? Que, na verdade, o Dudu Borges, ele convida alguns artistas super importantes Músicas da música brasileira, não só da sertaneja Pra eles gravarem ou músicas novas ou regravarem músicas, assim, que marcaram a história da música no Brasil E também ele tem uma vertente dentro da Análaga, que é em relação às músicas gospel Tem lá, quando você vai ver a capinha do Spotify, por exemplo Tem lá o Tiaguinho, que ele cantou a música gospel Tem lá o símbolo da Análaga, que é o triângulo E o símbolo da Cruz Praise, que é oração, reza, né? Então são as músicas gospel Então, eu acho que foi muito bem feito, né? Tem toda uma característica no álbum Sim, leva a identidade muito do Dudu, né? Então, tá sendo bem visto e bem falado esse projeto Análaga Que já tem mais de 20 músicas por aí E a gente vai selecionar 5 aqui pra vocês Pra começar, galera, essa música aqui que eu vou te contar Um trem Não é sertanejo, não é hip hop É tudo misturado, é uma dupla sertanejo Meu, ficou uma mistura tão boa Tão show de bola Que fica na sua cabeça a música, né? Que é a música Lençol Dobrado Dos cantores João Gustavo e Murilo Escuta um pouquinho da Uno dos Crentes Lembrando, galera, que eu não sei os composores Procurei no YouTube, procurei no Spotify e tudo mais Eu não achei, então desculpa aí os compositores A minha música preferida, sim Foi a música Raridade Eu já conhecia, aposto que você também Porque ela foi um hit no meio gospel Só que, gente, na voz de Matheus e Cauã Foi assim Um negocinho diferente Foi um negocinho que pegou no coração Essa música, né? Ela é uma regravação Do Anderson Freire Que ele é um cantor gospel E ele que escreveu a música também É uma música linda Ficou uma interpretação marcante Eu acredito que o Dudu Borges acertou muito De ter colocado Matheus e Cauã Confere um pouquinho A terceira música, galera Essa tá concorrendo com o lençol dobrado aqui Entre as minhas preferidas Que é a música do Vido Interpretada por nada mais nada menos Pelo top 1 do mercado sertanejo Que é o Jorge, né? O Jorge Barcelos Ele está sem o Matheus Matheus Não sei se o Dudu Borges não chamou ele Mas o Matheus não quis participar Normalmente o Matheus não tende a participar muito das músicas Mas ficou sensacional só o Jorge Isso já mostra que se a dupla acabar Já mostra que o Jorge pode sobreviver tranquilamente Carreira solo Não é verdade? Ele não faz essas coisas não Que se as coisas é privada Os compositores dessa música Edu e Renan A dupla Edu e Renan Edu Valim, Renan Valim Os irmãos, né? E o Ricardo Barbosa E que música, meus amigos Que interpretação do Jorge Era isso que eu tava esperando? Eu acho que era uma das favoritas do projeto Nossa, é verdade A interpretação do Jorge nessa música É o que eu tava esperando Aliás, não a interpretação Porque o DVD o Jorge mandou muito bem Mas essa música que eu tava esperando no DVD lá Sempre teve uma música com piano Nos DVDs do Jorge Matheus E esse último a gente sentiu falta Resgatou o Jorge das antigas, né? Que roubava o nosso coração Ficou sensacional, escutou um pouquinho da música aí Gente, a próxima música que eu escolhi Não é sertanejo Mas é de uma galera Que tá tão estourada Que todo mundo tá gostando deles Atitude 67 Com a música Tudo ao contrário Gente, essa música Ela tem uma letra tão inteligente Uma letra tão criativa Tudo orna E pra mim é uma música gostosa de escutar A música é pra cima, né? É pra cima É uma música pra você escutar no barzinho Good vibes Good vibes Atitude 67 é good vibes, né? E essa música é a composição de Eric Vinicius e Pedrinho Pimenta Gente, ó O pessoal da Dupe Parabéns, hein? É, eles fazem parte da Atitude 67 Parabéns A música ficou incrível E eu gostei da produção do Dudu Borges também Então tá entre as minhas mais escutadas aqui A gente tem o canal do Sertanete Mas também eu gosto muito de escutar a Atitude 67 É sensacional É, esse projeto a gente tem que abrir um pouco mais Nossos horizontes, né gente? Eu esfregava as panelas Com o lado verde da bush Não fechava a janela Quando era dia de chuva Pagava de malandro Mas no fundo eu era otário Tudo ao contrário Tudo ao contrário Eu esfregava as panelas Com o lado verde da bush Não fechava a janela E pra fechar, galera Vamos colocar uma dupla aqui Que pode ser desconhecida No meio sertanejo Pra quem só conhece os modinhas, né? Aqueles cantores estourados A dupla Luiz Henrique e Léo Eles lançaram uma música O Tempo Voa Na minha... Eu não pesquisei Mas acredito que seja uma música inédita Porque eu não escutei em nenhum outro lugar Essa música Também não E o Dudu Borges está... Não sei se ele tá apostando muito nessa dupla Porque antes dessa música no Análaga Eles lançaram um disco No Dudu Borges E ficou muito bom também Inclusive tem a participação lá do João Gustavo Murilo Em uma música Muito bom Sensacional Uma dupla de qualidade Eu não tenho os compositores aqui Mas escuto um pouco da música E vale a pena entrar Nas redes sociais do Luiz Henrique e Léo E procurar outras músicas da dupla Porque... Eles cantam demais Eles cantam muito Tem uma interpretação forte Marcante E é sertanejo Só um plus aqui, né? Eu tenho que dar uma esticadinha, né? Também amei a música que o Lance Antônio interpretou Que é Sonda Me, Usa Me Que era da Aline Barros Gente, que música é aquela? O Lance Antônio mudou um pouco A melodia da música, assim Eu não sei o nome A sequência da música O ritmo Mas acabou dando tão certo na voz dele Fiquei, caramba O Lance Antônio canta a pena de verdade Usa-me Como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que as... Aí você vê quando o cara é artista, né? Então, assim Tem muitas músicas boas Tem uma galera do MPB também Um grande... Grandes nomes do MPB também cantando Tem o Jorge cantando a música do Djavan Que eu já citei Que eu achei muito incrível a ideia Então, coloca aqui abaixo, galera Dessa sim Qual que você acha melhor Acho que vai tomar uma escolha do Jorge E também coloca Qual é a sua preferida do Projeto Análaga Nos comentários Que a gente vai querer ver Beleza? Não precisa ser só sertanejo, hein? Lembrando Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Se inscreve no canal Deixa o like Vamos bater mil likes aí, rapaziada Segue a gente lá no Instagram Fumo! Tchau, obrigado Tchau, tchau!